É, só que futebol tem uma diferença, tu não escolhe, o cara pode ser médico, advogado, ah, eu quero trabalhar até os 80, trabalha, jogou futebol não, ah, eu quero, não, não, se não tem mercado, já era. Mas o Zé Roberto dava pra continuar jogando. O Zé Roberto dava. É impressionante. O Zé Roberto tá com quantos anos, cara? 45. Deve ter uns 100. O Zé Roberto é maluco, 46. Não, o Zé Roberto é de 4 de julho, 4 de julho. Cara, é uma máquina. 4 de julho de 75, se não me engano. Vocês jogaram juntos, velho? Jogaram. É impressionante, né? Porque eu acho que, pô, se eu tô no time, vai, sou novo, 18 anos, aí eu vejo o Zé Roberto sem camisa e falo assim, caralho, eu sou um merda, cara. O Zé Roberto é impressionante. O Zé Roberto, foi ele que o Júlio foi lá treinar? Foi, foi. Ele tem uma academia dele, tipo, um... Tu nunca viu? Não. Conta pra gente. Ele tem uma academia dele, na casa dele, na do condomínio, e ele vai numa fora ainda. Caralho, mano. Ele tem uma esteira do lado da cama dele. Ah, ele até é doido. Tem a cama dele, uma parede com vidro assim, a esteira e o banheiro. Ele foi pra Alemanha, 2018, 2019, e aí chegou de viagem, 11 horas da noite. Academia fechada do hotel. Pô, dorme e fala, mas de manhã não vai morrer, né? Foi correr tiro de não sei quantos metros no corredor do hotel. Então ele tem um tesão nessa parada, mano. Ele é absurdo, ele é absurdo. É, piquinho, pô. Eu vi também... Mas também tu olha pra ele, pô. Meu Deus, cara. Parece um roubo. Não, ele levantou a camiseta e falei... Você já trombou ele? Graças a Deus não, porque ele vai me olhar e falar assim, nossa, Gornal. Pelo amor de Deus, né? Se mexe? Eu tenho uma esteira do lado... Caralho, do lado da cama, mano. Do lado da cama. Olha esse cara, mano. Mas você se mantém treinando ainda, praça? Treino. É, porque você tá bemzão, né, mano? Treino todo dia. Tá suado. É, agora... Eu antecipei um plano, né? De ter alguns aparelhos a fazer em casa. Aí, quando eu voltei pra São Paulo, deu aquele decreto que ia fechar tudo de novo. Eu ia voltar pra fazer roxa, será que é? Aí eu vim a São Paulo, liguei pra um amigo meu, progresso dos palmeiros, e falei, ó. Me diz aí o que eu preciso comprar pra fazer um treininho de crossfit. Daí fui lá, comprei. Caixa. Medicine Ball. Aquelas Power Bag. Teraband, Altera, de 10, de 12, Querobel. Negócio pro abdominal. E uma bicicleta de spinning. E aí eu botei lá na... Na área de fora de casa e treino todo dia de manhã, de tarde. Tô jogando tênis também agora. É? Tô jogando tênis com o pessoal do condomínio lá. Pô, mas arregaça o cotovelo, hein? Ombro. Não, o ombro. Então... Não, meu ombro... Meu ombro é... Isso que eu ia falar, o ombro de goleiro, você abriu, você ia falar, nossa, é o maracujá. Eu fui agora no Maglioca, que é um médico do Palmeiras, né? Pra... Brinquei com ele. Quando eu parar, eu vou lá na tua clínica fazer a revisão dos 100 mil quilômetros, né? Aí fui lá, cara, ele me mandou mensagem hoje perguntando, cadê os exames? Eu não consegui fazer ainda. É ressonância do joelho, dos dois joelhos, do pubis, do cotovelo e do ombro. Cara, entra direto, pô. E exame de sangue, cara, tem uns 50. Você não fez? Falei, doutor, não é preciso alguma coisa pra achar. Ficar procurando muito desse jeito. Tem ciência pra procurar tanto, assim. Aí tem que fazer, tem que fazer. Porque a gente, quando joga profissionalmente, a gente todo ano, a gente... Ou às vezes duas vezes por ano, a gente faz, né? Bateria de exames. A gente tá acompanhado por médicos, fisioterapeutas, 24 horas por dia. E aí depois que tu para, e até pra eu continuar treinando, né? Continuar treinando todo dia. Pô, e o pessoal sempre fala que a academia do Palmeiras é, tipo, sempre foi conhecida por excelência, assim. Os médicos, a própria academia mesmo de treino. A academia não dá vontade de sair lá. Ah, eu não ia querer nem entrar. Você gosta. Todo jogador gosta. Não, todo jogador não. É, deve ter uns que correm, né, mano? Tem um jogador que... Tinha um no Palmeiras também, tinha um no Ceará agora, que os caras falam, ó, tem que chegar antes do treino e passar na academia. Aí tá, tô lá na academia, daí vou fechar, pô. Tu não foi na academia? Não. Falei, mas tu não foi lá? Não, disseram que era pra passar lá. Eu passei. Aí um dia, aí eu falei, filha da puta. Daí um dia eu tô lá deitado na academia fazendo negócio. Aí ele, ó, peraço, só pra tu fazer, pra tu não falar, ó, tô passando, viu? Passou. Chinelo, passou e saiu pro festiário. Aí tinha um lanchinho no fim da... No canjinho da academia, assim, pegou o lanche e... Filha da mãe. Ó, mas tem jogadores que... E corria, e corria, que era um cavalo.